Beleza, 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 beleza! Vasco ou Palmeiras? Qual será o destino desta joia cruzmaltina chamada Andrei? Será para o Vasco? Será para o Palmeiras? Fica aí, não sai daí. Tudo isso, a partir de agora, no nosso Luiz da Gama. Vascão, vamos, vamos, vamos! O sentimento não para! O que estamos fazendo agora, nesse momento, o nosso Andrei Santos, esse talentoso, essa joia descoberta aí do cruzmaltino, tem sido o centro das atenções aí dessas grandes duas torcidas, Vasco e Palmeiras, com certeza. Depois de ser transferido por impressionantes 12,5 milhões de euros para o Chelsea, há uma chance muito grande de Andrei vir jogar aqui no Brasil. O Vasco foi avisado aí pelo Chelsea antecipadamente sobre essa negociação e o Palmeiras e o Palmeiras está avançadíssimo aí nessa negociação para trazer Andrei aí para jogar aí pelo Verdano. Embora o Vasco tenha direitos de preferências, prioridades, Paulo Brás já sim recebeu a informação que Andrei está em negociação. isso foi colocado em acordo antecipadamente em contrato que em qualquer tipo de negociação o Vasco seria informado de qualquer tipo de proposta ou negociação aí do Chelsea com outro time. E Paulo Brax já sabe que o Chelsea tem sim preferência pelo Palmeiras, pois o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e vai disputar a Libertadores. porém ainda existe uma grande confiança aí no diretor Paulo Brax de sim trazer ainda o Andrei para jogar aí no Vasco da Gama. E a luta por Andrei continua e este drama com certeza está chegando aí ao seu ápice. Brax já disse que tempo de contrato não importa. Nem que Andrei venha para jogar apenas um jogo aí pelo Vasco da Gama. e as torcidas tanto de Palmeiras como de Vasco estão ansiosas para saber aí o fim dessa novela. A boa notícia é que essa saga esse episódio essa série está perto de chegar a um fim. Uma previsão de uma decisão a ser tomada aí até o final dessa semana. Beleza, beleza, beleza esse foi o vídeo para você ficar sempre informado das principais notícias do Vasco da Gama é só você clicar no gostei te inscrever e tocar naquele sininho das notificações para você sempre receber os vídeos novos das principais notícias do vamos 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 Vasco o sentimento não para e não esquece coloca aqui embaixo qual o destino que você preferia que o Andrei viesse jogar brasileiro pelo Vascão ou a grande libertadores aí pelo Palmeiras você é que decide coloca aqui embaixo beleza e sem esquecer sem sair do assunto e o Menguinho e o Menguinho continua na sua saga da vergonha que beleza que beleza o rival se lascando mas não te esquece Bascão sentimento não para e até a próxima te escreve e toca no sino um abraço